Ansiedade. Aí, lembra que esse ponto aqui, ó, da adrenal, que eu trabalho para aliviar as dores, ele também é o principal ponto para reclamações de ansiedade, tá? Ansiedade, estresse, ele é o principal. E, inclusive, no mesmo lugar, gente, isso é fantástico, né? No mesmo lugar, você vai mudar só a direção do seu bastão ou da sua mão, pra cima, você já pega um outro ponto, que é o plexo solar. Ó, plexo solar. Ué, filhos, mas no mesmo lugar? Sim. Gente, lembra que dentro da gente, os nossos órgãos não estão separados um do outro, eles estão grudados. Então, um pouquinho pro lado já é o pulmão, grudado com ele tá o coração e o outro pulmão, eles estão grudadinhos. Então, no pé vai acontecer muito isso. Um ponto num lugar, só mudando um pouquinho a direção da sua mão, você já tá pegando ali, num outro ponto, tá? E outra coisa que eu vou fazer com esse paciente. Vocês fazem ideia? Ele me reclamou dores, ansiedade, Aí eu fui lá e caprichei aqui no hipotálamo, né? Porque aquela cabeça que não para, é o hipotálamo que vai ajudar. Então, eu estimulo bastante, né? O hipotálamo. Aí, irritabilidade, a gente aprendeu o que é a hipófise, né? Então, eu também trabalho a hipófise. E aí, ele me reclamou uma coisa que, quem reclamar, vocês precisam dar atenção, gente. Sabe o quê? Sono. Então, onde que eu vou trabalhar sono? Ó, no meio tá o hipotálamo. Tá dando pra vocês verem daí direitinho? Então, bem no meio tá o hipotálamo, tá? Aí, nas laterais, ó, bem na pontinha aqui, desse lado, e na outra pontinha, tá? Ó, pontinha de um lado do hipotálamo, e na outra pontinha, do outro lado do ponto do hipotálamo, tá o ponto reflexo da pineal. Pineal é uma glândula no nosso cérebro que produz a melatonina. Já ouviram falar de melatonina? É o hormônio do sono. É ela que vai trabalhar o sono. E aí, se essa melatonina é trabalhada, é liberada, e a pessoa consegue dormir melhor, ele acaba tendo uma recuperação melhor. Um outro ponto importante, deixa eu ver se esse aqui vai ser melhor, gente, ó. Aqui no dorso, tá? Aqui mesmo do álux, né? Do dedão. Na base da unha, tá? Na base, ó. Deixa eu pegar com essa mão aqui pra vocês enxergarem melhor, ó. Tá? Bem aqui na base, ó. É chamado de ponto da vigília. Quando tiver bem escuro essa área, né, independente da coloração da pele, tiver um tom, né, um tom mais escuro do que a pele da pessoa, costuma ser uma indicação de que o sono da pessoa não é bom. Mesmo que ela fale assim, não, eu dormi, mas não foi um sono de qualidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.